Esse vídeo só é possível graças a EA Creator Network. Muito obrigada, EA, por esses dois kits. Kit Estúdio Artístico e Kit Quarto Infantil das Fábulas. E aí, alguém quer participar de um sorteio para ter esses kits aí na sua casa? Agora, o KSins Play tem um cupom promocional para você usar nas suas compras do The Sims 4. Infelizmente, esse cupom não lhe dará descontos, mas ajudará o canal monetariamente, com uns trocadinhos. E isso vai me ajudar em muito para conseguir melhorar esse computador de meu Deus. E aproveita que o The Sims 4 tem vários pacotes em promoções nesse mês de setembro, com 85% de desconto. E como eu faço para usar esse cupom promocional para te ajudar, K? Você vai vir aqui, ó, adicionar o carrinho, seja desse jeito ou não. Você vai clicar, adicionar o seu carrinho. Você vai tentar aqui, clicar no finalizar compra. Tentar não, você vai conseguir. E aqui nesse cantinho escrito, aplicar código promocional, você vai escrever minúsculo, maiúsculo, tanto faz, KSins Play. Aquela mulher lá que você assiste. Vai aplicar e pronto. Código promocional aplicado. Lembrando, ele não vai te dar descontos, infelizmente. Mas isso me ajudará financeiramente, vai ajudar o canal. Se você gosta do canal, apoia. Só de você fazer isso bem rapidamente, você já vai estar ajudando e muito. Aproveita que esse mês de setembro, as promoções estão maravilhosas. Então, não esquece de usar o cupom KSins Play também, tá bom? Em um lote, eu coloquei os cômodos que vieram desses novos kits do The Sims 4, que foram lançados recentemente. Eu realmente posso dizer com todas as letras que eu gostei desses kits. Quando eu não gosto de alguma coisa, eu digo mesmo, porque sinceridade não é comprada. E, gente, que bonitinho as coisinhas. Primeiro, eu vou começar pelo kit Estúdio Artístico. Minha C Maravilhosa está aqui já fazendo uma pintura. E esse kit maravilhoso veio com 24 itens. E o que a EA diz sobre esse novo kit? É para o seu sim, gente, projetar um espaço inspirador para aprimorarem suas habilidades criativas. A tela estar acercada pelas ferramentas do ofício que ele precisa, como pincéis, latas de tinta, referências da natureza morta. E muito mais, tudo que a gente consegue encontrar nesse kit. E eu vou mostrar para vocês aqui, no turzinho. Esse é um cômodo que já veio pronto. Está bem feito, gente. E acreditem, se quiser, essa é a nossa nova bancada de carpintaria. Quem diria que finalmente teríamos uma, gente? Faz todo sentido. Nós só tínhamos um tipo. E agora a gente tem essa. Eu gostei pra caramba. Ficou bem feitinho aqui, ó, com um pincel, com algumas partezinhas de madeira, ferramentas como martelo. Aqui embaixo tem uns itens que provavelmente, quando você for usar, você precisaria. As gavetinhas, tudo meio sujo. Gente, eu amei. Amei os detalhes. Tem essa pia aqui, ó, com uns pincéis em cima. Lixo ali embaixo. Tem esse armário de aço. As pinturinhas ali, os esboços. Aqui, essa mesa pra ela apoiar as coisas. Vim assim aqui, fazendo uma pintura maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Os detalhes. As sujeiras no chão. Tudo pra ela poder se inspirar e pintar. Lindo, gente. E esse primeiro cômodo tá nessas cores mais clarinhas. Bem bonito. O segundo cômodo que já veio pronto também é essa pegada um pouco mais clara da coisa. Ali tava meio claro, mas não tanto quanto aqui. Outras colorações. Agora a mesa de carpintaria já não suja. Que diferença, né, gente? De um cômodo pra outro. Porém, muito bonito. O cavalete novo é assim. Uma perfeição. Gostei, gente. Quando eu não gosto, vocês sabem que eu sempre falo alguma coisa. Tipo, a nova expansão que eu não gostei muito. Tem essa cortina aqui, ó. Pra montar o cenáriozinho. Achei bem legal. O terceiro cômodo, ele já tá nessa pegada mais escura, em tons de verdes. Olha essa pia toda imunda, suja, acabada. Caraca! Toda pintada. A pessoa não pintou só o cavalete, não. Ela pintou o estúdio inteiro. Bem bonito também. Como vocês podem ver, veio um papel de parede pra você colocar. Tem variações dela também. Se eu não me engano, dessa aqui são 10 variações. Gostei bastante. E agora eu vou mostrar os itens juntos. Olha, eu coloquei todos eles aqui, como vocês podem ver. No kit estúdio artístico, vieram 24 itens no modo construção. E bem feitos, tá? O bom é isso, que o The Sims, ele vai melhorando as coisas que eles fazem. Pelo menos, algumas vezes. Você nota que de um tempo pra cá, as próprias coisinhas que eles fazem se tornam um pouco mais reais. Sem fugir da pegada deles. E olha que linda essa mesinha, gente. Tudo com as pinturas organizadinhas, sem misturar, sem nada. Olha isso aqui, tudo zoneado. A atenção nos detalhes é muito legal. Claro que você vai modificar isso conforme você escolher as cores das mesas. Mas, essa coisinha, esse detalhezinho, já me faz feliz. É muito legal. Aí veio mais o quê? O armário de aço. Veio isso daqui, ó, pra colocar suas cinturas, o avental. Veio esse outro armário aqui, ó. Pra você deixar suas coisas organizadas. Uma mesa. Escrivaninha. Mesa de apoio. Uma mesa, gente. De escritório, praticamente. Veio esse novo tablet pra poder fazer pintura. O que eu achei bem legal, na verdade. Deixa eu filmar assim de cima. Ou melhor, deixa eu pedir pra mim assim parar o que ela estiver fazendo. E vamos fazer pintura clássica pequena. Aqui, como vocês podem ver, coloquei a cortina. Coloquei aquele negocinho que você apoia as coisas pra poder fazer pintura. Tem esses baldes de tinta pelo chão. A escultura. A florzinha. E olha ela fazendo pintura. Esse kit, de fato, realmente me surpreendeu. E tá aprovado o novo tablet, gente. E parece que ele é de courinho, ó. Tá vendo? De couro. Pra você abrir e fechar ele. Aqui é a nova mesa de carpintaria, como eu mostrei pra vocês. Uma luminária. As coisinhas. Um monte de pincéis. O cavalete maravilhoso. Que ele é apoiado numa mesinha. Tá vendo? Com as tintas. Eu sinceramente gostei. E aqui são os novos papéis de paredes. Vou mostrar melhor. E como eu falei pra vocês, são dez colorações que você pode escolher pra sua casa agora, pro seu estúdio. Achei bem legal. E aqui, essas são algumas colorações, né? Da mesa. Suja, limpa, mal acabada. Gostei bastante da que tá suja. Olha isso. É limpinha também, ó. Branquinha. A pia. Várias colorações. Deixa eu aproximar que é melhor pra vocês. Várias colorações também. Aqui, essa estantezinha. Aqui, a mesinha que eu falei pra vocês, ó. Aqui, sem pintar. Aqui, ela sem pintar. Aí, aqui já fica meio sujo. Tá vendo? Bem legal. E o cavalete, vou colocar aqui, ó. Sujo. Cadê sujo? Sujo. Limpo. Sujo. Sujo. Limpo. Aí, você pode fazer. Ai, tá novo. Acabei de pintar. Ficou sujo. O vazinho também, que você vai colocar. Ou pra eles fazerem pintura, ou pra decorar. Tanto fez, tanto faz. Porque a gente pega uma coisa do Nudescence e usa pra tudo. Vamos aqui, ó. Bem bonitinho. Tem até aqui, ó. Com flores no chão. Tá vendo? As folhinhas no chão. Sem folhinha no chão. Com folhinha no chão. Achei bem legal. Aqui a escultura. Cores diferentes. Aqui os baldinhos de tinta. Eu gostei muito desse kit. E se você gostou também, não perde o sorteio, que eu vou falar já já. Agora, a gente vai falar sobre o kit quarto infantil das fábulas. Que eu achei lindo. Não esperava muito. Mas eu achei lindo, gente. Sinceramente. Essa vibe aqui, ó. Do primeiro cômodo que eles montaram. Tem uma vibe muito meio... Muito meio, não. Meio vampirística. Vampirístico. Meio uma coisa de vampiro. Uma coisa meio realeza. Não sei dizer ao certo. Mas os detalhes. Eu gostei muito. Olha esse berço. Pro bebê. Lindo, gente. O abajuzinho. Olha o detalhe. Olha isso daqui para a sua criança brincar, gente. Com plumbob. Eu achei tendência demais. O cadeirão. O trocador de fraldas. Olha esse armarinho com roupinha de neném. Cara, eu falei para vocês que eu gosto muito dos detalhes. E de fato, gente. Os detalhes aqui me ganham para caramba. E quando eles falam que isso daqui remete a uma sofisticação. Eles não estão brincando, não. Que parece ser algo realmente sofisticado. Dá aquela coisa de riqueza. É refinado. É sim. Vieram até novos blocos. Que lembram. As crianças só tem os amarelinhos. Que viram roxinhos. Essas coisas. Agora tem esse. Diferenciado, gente. Olha o plumbob ali. Bonitinho. Nave espacial. E olha essa nova casa de bonecas. Que coisa linda, gente. Olha esse detalhe. Sabe o que me lembra? A mansão daquele vampirão. Vladislau. Não sei. Isso daqui me remete muito a ele. Por isso que tem cara de vampiro. Olha que coisa linda, gente. O laguinho. O detalhe da cama. A mesinha. Essa casinha de bonecas está muito, muito, muito legal. E olha o cemitério aqui, ó. Detalhes, gente. Detalhes. Esse foi o primeiro cômodo que veio. Uma pegada realmente mais dark da coisa. Tem o bercinho que está atravessando aqui, ó. Mas já vou mostrar ele para vocês. Olha a diferença de uma decoração para a outra com o mesmo kit. Essa aqui numa pegada de jovenzinha rica. Bebezinha. Nada de vampiro, não. Ah, eu não mostrei. Aqui nesse armário aqui, ó. Olha essa bolsa. Com itens de neném, cara. Como eu estou repetindo várias vezes, detalhes. Detalhes me ganham. Essa bolsa aqui você consegue tirar ele daqui, tá, gente? O armário é uma coisa. A roupinha é outra. A bolsa você pode tirar daqui. O trocador maravilhoso, gente. Esse quarto não parece nem o mesmo. E Jesus. O bercinho também, ó. Passando pela parede. Vou mostrar já, já. Olha esse armarinho com vários livros. Estante, a cadeira de balanço para amamentação, a mesinha, esse bonecão aqui. De novo, aquele negocinho para colocar a sua criança e a criança brincar. Eu amei esse carrinho de brinquedo. Achei muito, muito fofo. Tapetinho lindo. Olha isso aqui, gente. O baú de brinquedo. Rico. Piança rica. E olha a casinha com outra cor. E o terceiro cômodo que já veio pronto, veio nessa pegada rosinha, nenenzinha. Ou nenenzinho, se você quiser. Coisa mais linda. Em tons de branco e rosa. Mas o meu preferido montado aqui foi, é claro, o verde. Porque preto com vermelho é muito forte. Por mais que eu seja flamenguista. Mas, olha que lindo, gente. O detalhezinho. Olha esse carrinho em tons de azul e dourado. Riqueza, glamour, sofisticação. Gostei muito. Uma coisa que eu preciso dizer é que, quando você não espera muito, a chance de você se surpreender é grande. Ou então, de você não ficar triste também é grande. E dessa vez, eu me surpreendi muito. Porque eu realmente gostei. Para mim, foi uma coisa bem feita, entende? Não foi de qualquer jeito, mas do mesmo. Achei que foi muito legal. E nesse kit, quarto infantil das fábulas, vieram 23 itens. Agora eu me assustei. Agora eu me assustei. Olhando de cima, eu achei que isso daqui, ó, fosse uma foice. Meu Deus, já ia chamar. Meu Deus, a criança vai ser vampira matadora. Não é possível. Mas não, é uma bandeirinha. Que isso? Inocência, aí, criança. Aí, vou mostrar para vocês os 23 itens. Vem, era aquela cortina ali, com algumas colorações. Isso daqui é para você colocar no berço da criança. A bolsa, que tem uma mamadeira caída aqui do lado dela. Muito legal. Achei muito legal mesmo. Aquelas bolsas que fecham como se fosse bolsinha de senhorinha. Aí, tem esse quadro aqui, que eu não gostei muito. Parece que a criança morreu. Gente, parece que a criança morreu. Não gostei muito dessa coisa, não. Mas, tipo assim, é coisa antiga, meio chique. Então, tá bom. Aqui, ó, finalmente, o bercinho. Que eu não tinha mostrado. É o bercinho? Aquele Moisés, gente. Aquele Moisés, que a criança recém-nascida nasce, cai aqui. Então, aquilo. Bem bonitinho, tá vendo? Os detalhezinhos. Se isso daqui precisasse rodar, eu queria ver como isso daqui rodaria, né? Mas, eu achei muito bem feito. A caminha do bebezinho, quando ele deixa de ser recém-nascido. A caminha. Olha que bonito. Achei bem bonito. A poltroninha de amamentação. O armário, que eu falei para vocês. A roupinha, que não vem pendurada. Você que pendura. Achei muito legal. A estante dos livros. E tem um livro da Laura Caixão ali, ó. Tem a casinha de bonecas, que eu não tinha mostrado essa parte aqui, ó, para vocês. Que é a parte da frente da casa. Porque as crianças brincam com a parte de trás. O abajuzinho, muito fofo com a lhama. Muito neném. Aqui, ó. Tem o baú de brinquedo. Tem aquele negocinho para colocar o bebezinho para ele brincar no tapetinho. Com o espoblob pendurado. E tem aquelas... Os blocos para a criança brincar e se desenvolver aqui também. E deixa eu mostrar o trocador. Maravilhoso, bem bonito, com as coisinhas embaixo. Já mostrei o carrinho. E o bonequinho. O bonequinho tem várias opções. E nesse kit aqui, só vieram seis cores diferentes desse mesmo papel de parede. Só muda o tom. Esse daqui é mais rosinha. Esse daqui é tipo preto e branco ou cinza. Esse daqui é mais esverdeado. Ah, também não tinha mostrado. Mas veio esse negocinho para você colocar na parede também. E essas são algumas colorações. Vou mostrar aqui do bercinho. O rosa que a gente tinha visto, bonito. Azul, bonito. Rosinha sem estampa. Gosto. Olha o azulzinho sem estampa. Vou mudar até a cor daqui. Bem bonito, está vendo? Sem estampa. Aqui a caminha. Sem estampa. Sem estampa ganha meu coração. Olha o rosinha com estampa. O rosinha sem estampa. Esse trequinho aqui, ó. Gente, eu gostei muito. A coloração é forte. Tem as mais clarinhas sem estampa, o que é muito bonito. Porque é mais fácil também de decorar. Esse armário aqui fica aí. Olha que belíssimo. Deixa eu mostrar aqui dentro para vocês. Pela iluminação. Esse rosa aqui para mim está muito demais. Aí tem assim, mais begezinho. Tem o branquinho. Tem assim. Tem preto com dourado, preto com prata. Tem nesse tom meio cinza. Gente, eu gostei muito. Eu, sinceramente, eu gostei muito desses kits. Muito mesmo. E agora é como você vai fazer para ganhar o sorteio. Serão dois ganhadores. O primeiro que eu sortear ganha o kit estúdio artístico. O segundo ganha o quarto infantil das fábulas. Preferi dar para duas pessoas do que um só ficar com dois. Para pelo menos fazer mais pessoas felizes. Ok. O sorteio será realizado dia segunda-feira. Dia 23. E eu vou filmar fazendo o sorteio no sitezinho. E depois vou postar e vou entrar em contato com os vencedores no Discord. Na real, eu vou esperar os ganhadores entrarem em contato comigo no Discord. Sim, você vai precisar baixar o Discord para poder entrar em contato comigo. Porque senão não tenho como falar com você. Não tenho como te passar o código para você baixar os kits no seu jogo. E como você vai participar desse sorteio? Nesse vídeo, você vai escrever aí nos comentários, caso você queira ganhar os kits. E você não tem como saber qual que você vai ganhar só no dia do sorteio. Você vai escrever quero. Isso. Quero. Em caps lock. Caixa alta. Maiúsculo. Quero. Que-u-e-r-o. Só isso. Beleza? O sorteio será realizado dia 23. E no dia 23 vai ter um vídeo mostrando quem ganhou. E eu vou esperar essas pessoas entrarem em contato comigo pelo Discord. Provavelmente vai estar uma aba lá. Escrita sorteio, alguma coisa desse tipo. Vou estar te esperando. Se eu não te responder assim que você entrar. Calma. Tenha certeza que eu vou falar com você. Vou te passar o código e você vai ter esse kit maravilhoso no seu jogo. Seja o kit Estúdio Artístico Lindão ou o kit Quarto Infantil das Fábulas. Repetindo. O primeiro que eu sortear no dia vai ganhar o kit Estúdio Artístico. O segundo que eu sortear vai ganhar o kit Quarto Infantil das Fábulas. Se não me responder até o dia 25, talvez eu faça um novo sorteio. Beleza? Vou também colocar na aba Comunidade aqui do canal o nome dos vencedores que eu sortear. Quer dizer que eu sortear? É. Que eu sortear. E daí vou esperar entrar em contato comigo de qualquer forma pelo Discord. Porque eu preciso te passar o código. Não tem outro meio para a gente se comunicar. Entra no link do Discord. Participa por lá. Veja o vídeo do sorteio. Entre no Discord. E principalmente nesse vídeo aqui agora. Se você quiser ganhar ou o kit Estúdio Artístico ou o Quarto Infantil, não pode escolher. O sorteio, a sequência é essa. O primeiro ganha o kit Estúdio Artístico. E o segundo ganha o kit Quarto Infantil das Fábulas. Você vai escrever a palavra QUERO. Tá? É isso. Escreve só a palavra QUERO em caps lock. Eu espero muito que você tenha gostado de conhecer os novos kits do The Sims 4. Mais uma vez, muito obrigada EA por ter me proporcionado essa belezinha. Esses kits maravilhosos. Muito obrigada. Eu sou muito feliz de ser uma EA Creator Network. E poder dar sinceramente minha opinião para tornar essas coisas aqui. Para passar sinceridade para vocês do que... Sabe? É isso, gente. E se você comprar qualquer kit do The Sims 4. Se você quiser comprar também os pacotes de expansões. Pacotes de jogo. Coleção de objetos. Só usar o código promocional KSINSPLAY. Porque assim me ajuda financeiramente para conseguir manter esse computador aqui funcionando. Porque vocês sabem. Provavelmente vocês já sabem. É isso. Um beijo. Até a próxima. E bye bye.